E aí, tudo tranquilo? Então bora lá, porque hoje nós vamos falar de operações aritméticas. O BESH pode fazer contas, é muito fácil fazer contas no BESH, só que ele tem tantas opções que às vezes dá um nó na cabeça da gente. O meu trabalho aqui hoje com você é para tentar desenrolar esse nó. Vamos começar lembrando de algumas coisas que nós já vimos em outras aulas, principalmente quando nós falamos das variáveis. Lembra que eu disse para você que quando você cria uma variável qualquer, mesmo que ela tenha um número aqui como o valor, esse número, na verdade, ele é tratado pelo BESH como se fosse uma string. Então se eu fizer echo var mais 12, o que vai acontecer é que ele vai expandir a variável, nós aprendemos essa palavra na aula 7, expandir, é quando o BESH substitui esse nome aqui, que tem um cifrãozinho na frente, pelo conteúdo dele, pelo valor dele. Então o BESH vai expandir a variável e vai acrescentar o restante da string que já está aqui escrita. Está certo? E aí vai retornar para a gente o texto da conta. 7,65 mais 12, ok? Tranquilo até aí, né? Mas se eu quisesse realmente fazer essa conta, teria alguma outra alternativa? Bom, e se a gente colocasse essa conta numa variável? Ah, beleza. Vamos botar aqui, ó. Var 1 igual a var mais 12. Beleza. Vamos fazer agora o echo de var 1. Está lá, continua sendo uma expressão, uma string que representa uma expressão matemática, mas ainda não é a conta sendo efetuada. O retorno ainda não é o resultado disso. Vamos tentar uma outra alternativa. Utilizando, e deixa eu fazer... Acho que eu nem vou fazer um ansete, vou criar outras variáveis mesmo. Vamos só limpar aqui. Vamos tentar de uma outra forma, ó. Eu vou criar uma variável, só que eu vou declarar, ó, declare menos i, essa variável como inteiro, tá? Por que eu estou usando declare? Lembra que o declare, ele muda os atributos da variável? Então, um desses atributos é que a variável é o número inteiro e aqui com essa opção menos i, a gente liga esse atributo, a gente liga esse flag. de número inteiro. Então, declare V1. Eu vou fazer uma V2 e eu vou fazer uma V3, tá certo? Por quê? Vamos fazer aqui as atribuições, ó. V1 igual a 12. V2 igual a 54, tá? E eu vou dizer que V3 é igual a V1 mais V2. Será que vai dar certo isso? Vamos ver. Vamos ver. ECO V3. 66. Deu certo. Então, agora eu tenho uma conta. E se eu quisesse fazer o V3, se eu quisesse fazer o V3 fosse V1 mais um número que eu digitasse aqui, não mais o V2, por exemplo, 45. dando o ECO de V3, continua funcionando. Por quê? Porque a variável que está recebendo o dado e uma das variáveis que está participando aqui da continha, elas já são declaradas ali. Mas se eu fosse, por exemplo, V3 igual a 43 mais 17. Dando o ECO de V3, 60. Também funciona. Porque essa aqui, essa variável, está sendo declarada como inteiro. Então, ela pode receber e pode participar de operações aritméticas. Tá certo? Então, esse texto aqui, isso é um texto, foi interpretado como uma conta por causa do declare. E para provar, vamos ver se eu estou falando besteira ou não. Com o V4. V4 igual a 33 mais 27. ECO V4, 33 mais 27. Entendeu? Então, só porque eu fiz o declare, o V3 pode receber outros valores. Tá certo? O mesmo vale para o V1 e pelo V2. Então, não foi só porque esse já tinha sido declarado, essa também tinha sido declarada, que o V3 aceitou. Não, o próprio V3 é que se tornou suscetível a aceitar expressões que podem ser interpretadas pelo Shell como operações matemáticas e o Shell pode efetuar essas expressões. Ok? Essas operações. Eu não gosto muito de usar o declare, porque apesar de eu fazer bastante coisa com ele, primeiro, exige que no código eu declare, eu faça a declaração e em algum momento vai aparecer isso aqui e a interpretação normal não seria de uma operação sendo realizada. Ou isso aqui, ou isso aqui. Tá certo? Deixa eu mostrar na prática como seria a coisa. Deixa eu criar aqui um novo script, só para vocês entenderem. Teste 1. Tá certo? Vou limpar tudo isso, porque não é para não confundir a cabeça. Então, está lá. Quando eu tenho aqui no meio do meu código, eu tenho 300 linhas de código, tá? Aí, lá na linha 301 do meu código, eu tenho um negócio que diz assim, ó, valor igual a, sei lá, x mais um número. Ok. Isso aqui, para mim, do jeito que está, lendo lá na linha 300 e tanto, significa que eu quero o que na minha saída? Eu quero que ele me retorne algo como o conteúdo de x, tá? dx mais 654. É isso que esse valor contém para mim, na minha cabeça. Porque eu não estou vendo aqui, eu não esperava encontrar essa conta e eu não procurei antes por algo como declare menos i valor, tá? Aqui tem um monte de código, 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 código. Aí, ele lá embaixo aparece. Mesmo que aparecesse aqui do lado, essa linha, se ela tivesse, em vez de estar aqui em cima, ela tivesse aqui, aqui, mesmo assim, é uma coisa que foge um pouco da, vamos dizer assim, do fluxo normal de uma leitura de um código, tá certo? Então, eu não gosto em bash, tá? Um código em bash. Eu não gosto muito dessa opção. Felizmente, existem outras com que a gente pode trabalhar. Deixa eu dar um ctrl s, ctrl x, tá? Porque esse script é um script que não faz nada, foi só para mostrar para vocês o que eu estou falando, tá certo? Bom, limpando aqui. Qual seria a outra forma da gente fazer operações aritméticas no bash? Através de um outro comando interno. Agora, o chamado let, tá? Então, eu posso fazer, por exemplo, let 2 mais 2, tá? E ele efetuou isso. O problema é que ele não armazenou em lugar nenhum que eu possa acessar, tá? Porque eu não posso fazer um eco let 2 mais 2, tá? Porque ele vai fazer exatamente o que acabou de fazer aí. Eu também não posso fazer algo como, sei lá, banana é igual a let 2 mais 2, tá certo? Nem entre aspas. Tá? Eco banana retornaria simplesmente o texto, tá? Apesar de que banana executaria let 2 mais 2. Mas isso aqui é outra história, tá? Basicamente, o que eu quero dizer é que para eu trabalhar com as variáveis dentro do let, não é desse jeito. Não é do jeito normal que a gente trabalharia com variáveis no bash? Porque o let cria o próprio ambiente. Ele cria a própria seçãozinha particular, toda dele lá do shell. E com as regrinhas dele lá, toda particulares. Então, se eu quiser ter uma variável no let, eu posso fazer assim, ó. Let, aí eu venho o nome da variável. O valor igual a 19. Ok? Se eu fizer um eco de valor agora, ó. Eu tenho 19 como retorno. Tá entendendo? Isso porque o let, ele trabalha com o ambiente dele, separado do ambiente do script e do terminal. Mas a única coisa que passa tanto para fora quanto para dentro do let são as variáveis, tá? As variáveis que você cria dentro do let estão disponíveis no shell que você estiver trabalhando e vice-versa. As variáveis do shell também estão disponíveis para o let. Vamos tentar uma coisa aqui, ó. Ele já fez o let valor igual a 19. Então, eu posso fazer agora let valor valor é mais igual depois eu explico o que é isso 13 ecovalor 32 Por que ele deu o 32? Porque era o 19 de antes com o 13 de agora. Esse mais igual é a mesma coisa que eu tivesse feito isso aqui, ó. Valor igual a valor mais 13 tá? Ecovalor 45 porque o valor já tinha sido modificado para 32 somando 13 45 tá? E repara que eu não precisei usar o que? Nem aqui quando eu estou atribuindo é óbvio eu não posso mesmo, né? Mas aqui quando eu estou me referindo a variável eu não usei a expansão o simbolozinho da expansão eu não usei isso daqui tá? Poderia ter usado? Sim, poderia vamos ver vai somar 13 de novo 58 funcionou da mesma forma mas você vê que eu não precisei tá? Aqui vai acrescentar mais 13 de novo vai tranquilo tá certo? Então você vê que eu não precisei porque ele tem as regrinhas dele lá do mundinho perfeito dele tá certo? Esse LED funciona desse jeito mas graças a isso a funcionar desse jeito é que a gente tem uma uma quantidade enorme de operadores tá? Operador é isso aqui ó mais igual o mais o menos a multiplicação a divisão então ele tem uma pá de operadores inclusive operadores que não fazem nem contas operadores que comparam valores se dizem que uma se uma afirmação é verdadeira ou falsa se uma expressão retornaria verdadeira ou falso tudo isso tá dentro dos operadores que a gente pode utilizar dentro do LED e dos outros dois métodos que nós vamos ver também aqui tá? Então o LED é uma outra alternativa certo? Eu vou passar rapidamente pelo LED porque nós vamos ver em ação depois que eu falar das outras formas de trabalho tá? Equivalente ao LED funcionando basicamente do mesmo jeito tem esse comandinho aqui ó esses parênteses duplos os parênteses duplos no shell são o que a gente chama de comando composto tá? E esse aqui especificamente vai realizar tudo que você pode fazer dentro de um LED tá certo? Com algumas vantagens por exemplo eu posso escrever aqui ó valor igual a valor mais 13 com espaços assim sem aspas sem nada tá? E aí eu dando um eco de valor e continua funcionando lá no LED cadê o LED? Aqui ó se eu fizesse desse jeito aqui ó eu teria problemas erro de sintaxe porque aqui pra que esse tipo de coisa funcione eu tenho que colocar entre aspas aí ele aceitou e cadê o eco valor? Isso fez acrescentou mais 13 dando 97 aqui ele efetuou a expressão tá certo? Deixa eu limpar aqui outra coisa que dá pra fazer tanto com essa sintaxe quanto a do LED eu vou fazer nessa sintaxe é o seguinte valor igual a valor mais 13 e eu posso fazer uma outra operação com esse valor por exemplo valor igual a sei lá vou resetar o valor dele pra um valor fixo qualquer 34 ou 43 ó tá bom que seja 43 dando um eco de valor agora tá vendo? ele fez isso aqui mas depois eu fiz uma outra operação e ele voltou a ser 43 tá? então eu posso criar várias expressões e colocar todas elas dentro desse comando aqui separados por vírgula tá? e não é diferente com o LED se o LED valor é valor mais 13 e aí eu posso colocar aqui vírgula valor igual a igual não posso usar um outro operador por exemplo aqui ó vezes igual 5 ou seja é o valor multiplicado é o próprio valor multiplicado por 5 tá? valor igual a ele mesmo multiplicado por 5 dando enter dando eco valor tá lá 280 o resultado então eu também posso fazer várias operações várias expressões dentro de um único comando LED e dentro desse comando composto dos parênteses duplos tá? entre o LED e o comando composto a minha opção sempre é o comando composto tá? funciona igualzinho e tem ainda algumas vantagens de tornar o código na minha opinião mais legível porque espera-se do BESH que contas aconteçam entre parênteses duplos tá? seja assim dessa forma ou como na quarta forma no quarto método de realizar operações aritméticas no BESH que é a expansão aritmética onde eu uso esse cifrãozinho na frente dos parênteses duplos e aí esse parênteses duplos já tem um outro comportamento quer ver? olha só vou botar aqui 2 mais 2 eu posso fazer contas assim simplesmente como eu fiz no LED só que fica difícil de eu pegar o resultado aqui dessa conta tá certo? para pegar o resultado dessa conta eu teria que fazer o uso de uma expansão aritmética então fazendo isso aqui só também não dá certo isso não é um comando isso é uma expansão ele precisa de um comando antes eco então eu posso fazer um eco para retornar esse o resultado dessa expressão e está lá 2 mais 2 igual a 4 se eu fizesse sem a expansão de aritmética que tem um cifrãozinho aqui na frente só com o comando composto ele também dá erro de comando de sintaxe e tudo mais ele não vai conseguir pegar a saída desse camarada e aqui se eu fizer com o cifrãozinho na frente é 4 tá certo? então eu trabalho minha opção de trabalho prioritária é sempre que eu puder resolver as questões aritméticas com expansão eu utilizo a segunda opção é que dependendo do caso e eu vou mostrar nos exemplos porque que acaba ficando mais simples essa aqui do que todas as outras opções mas enfim dependendo disso aqui eu da necessidade eu posso usar o comando composto e let dificilmente eu vou usar e muito menos a questão do declare o declare dá pra usar também mas não é assim algo que você não possa fazer de outra forma então acaba sendo a última das últimas das últimas opções que eu costumo adotar então pra mostrar um pouco mais dos operadores e também do funcionamento desses quatro dessas quatro formas de fazer cálculos matemáticos no bash eu criei dois scripts um que é testando operadores e o outro é testando atribuições porque do monte de operadores eu vou mostrar pra vocês aqui pegar o help do let é comando interno então eu posso usar o help então tá aqui desse monte de operadores que a gente tem à disposição tá os que são realmente básicos no sentido aritmético da coisa são esses aqui ó soma até esse aqui ó exponenciação pra você elevar um número ou um expoente qualquer tá multiplicação divisão e módulo módulo pra quem não sabe é o resto da divisão tá no meu tempo de escola módulo era se o número era positivo ou negativo mas parece que alguma coisa mudou de lá pra cá e módulo passou a ser o resto de uma divisão perfeito tranquilo a gente se adapta soma e subtração também aqui são cinco são cinco operações básicas mais a exponenciação seis perfeito tá essas são operações aritméticas tá aqui esse mais esse menos o helper ele não deixa a gente muito não esclarece muito pra gente mas é como se você estivesse colocando menos na frente de um número ou mais na frente de um número e isso vai fazer com que as contas ali obedeçam aquelas regrinhas do amigo do meu amigo inimigo do meu inimigo tá certo então isso aí são operadores unários que a gente chama tá esses camaradas aqui do começo mais mais menos menos antes ou depois do nome da variável e esses aqui do final tá vamos colocar até aqui e aqui é o que importa pra gente são operadores que realizam atribuição ou mais exatamente uma reatribuição porque olha aqui ó cadê o essa conta que a gente tava fazendo aqui várias vezes esse tipo de atribuição ó valor igual aqui o igual é uma atribuição certo ao próprio valor então eu tô atribuindo ao valor eu tô modificando o valor pra acrescentar a ele 13 tá pra fazer uma soma de 13 então isso na verdade é uma reatribuição porque valor já existia esses são aspectos interessantes que nós vamos ver agora com o nosso comando nosso script desculpe testa testa operadores tá bom voltando aqui aos operadores aritméticos básicos eu tenho aqui exponenciação eu já limitei o que nós vamos ver nesse curso multiplicação divisão módulo ou resto soma e subtração esses são os operadores que nos interessam no curso básico bom o que esse meu script faz ele vai pegar a expressão que você digitar aqui em sua expressão e vai executar de quatro formas diferentes então vamos escrever uma expressão aqui agora uma expressão simples por exemplo 13 vezes 2 tá aqui ele executou pra gente sua expressão é 13 vezes 2 utilizando o comando let 13 vezes 2 exatamente assim que faria tá certo e aí o resultado é 26 tá sempre vai ser 26 com o comando composto seria dessa forma 13 13 vezes 2 26 com a expansão aritmética o resultado também seria o mesmo e poderam declarar inclusive na própria criação da variável olha lá declare menos i var igual a expressão isso funciona perfeitamente também pra você ter o resultado tá certo vamos pensar em uma outra operação aqui vamos pensar em alguma coisa um pouquinho mais complexa 12 mais 34 vezes 3 opa aqui o problema é que não pode dar backspace vezes 3 dividido por eu posso colocar aqui também mais 15 dividido por 3 tá isso é uma expressão matemática o resultado disso tá aqui 119 seja qual for o método utilizado mas repara que no let eu usei essa sintaxe aqui certo com as desculpe parênteses duplos eu utilizei essa sintaxe com a expansão aritmética eu usei essa sintaxe e com o declare eu usei essa sintaxe e todos esses 4 métodos me retornaram o resultado ok vamos dar uma olhadinha rápida no código desse script porque aqui tá mais que resolvido as 4 operações são essas a potenciação tá aqui também e o módulo também é só usar esses símbolos e ser feliz com um detalhe vou fazer aqui rapidinho teste operadores vou fazer essa operação aqui 5 dividido por 0 não tem retorno divisão por 0 é um erro e não retorna absolutamente nada tá certo tá vendo token de erro é 0 tá certo divisão por 0 por isso retornou erro em todos os métodos ok isso é importante saber que divisão por 0 vai dar erro muito bem vamos agora o que eu falei lá vamos ver o código desse script muito bem aqui é um eco grande eco que importa pra gente tá a partir do usando o comando let aqui ó let calc igual expressão veja eu posso utilizar aqui na hora de chamar o comando let pra realizar algum cálculo ou pra criar uma variável né e atribuir a ele a essa variável uma expressão anitmética uma expressão matemática eu posso colocar string inteira dessa operação aqui como como parâmetro tá como parte do argumento do let tá como parte da expressão ele simplesmente essa expressão aqui quem é foi a expressão que você digitou aqui ó sua expressão veio pra variável expressão expressal tá e eu usei esse texto aqui dentro para o comando let interpretar e foi exatamente a mesma coisa que eu fiz quando eu usei parênteses duplos né que é o comando composto e quando eu fiz a expansão aritmética a diferença é que no let e no comando composto aqui ó a variável que eu estou criando para exibir o cálculo é calc né ela foi criada dentro do comando e depois eu tive que fazer um eco desse comando desse resultado aqui ó expressão igual a calc aqui isso aqui é um eco tá certo aqui ó eco tá lá a expressão que foi digitada e o resultado da conta tá certo então esse resultado no let e no comando composto ele foi criado dentro do comando no mundinho particular do let tá ou do comando composto tá já aqui com a expansão aritmética é o cálculo que foi criado no próprio shell tá e não no sub shell do sub shell veio apenas um retorno tá do mundinho particular da conta veio apenas o resultado a variável em si foi criada no shell tá então mas no final dá pra fazer a mesma coisa ok um eco e aqui aqui embaixo vai ficar meio baixo deixa eu ver se dá pra subir mais tá aqui ó vou subir mais um pouco a gente tá aqui nesse método declare i var igual a expressão tá foi o que eu fiz declare menos i calque e a expressão aqui dentro do mesmo jeito que a gente fez as outras tá e aí o resultado foi simplesmente um eco ela interpreta ele vai ser interpretado tá em termos de operadores aritméticos que é essa listinha que a gente tem aqui no começo qualquer um dos quatro métodos vai entender tá nenhum deles vai se dar problema em relação a esses operadores aqui tá mas daquela lista de operadores deixa eu sair deixa eu limpar daquela lista de operadores aqui ó esses esses outros aqui esses aqui de baixo são operadores de atribuição tá não são operadores exatamente aritméticos eles atribuem realizando alguma operação aritmética mas não são os operadores básicos da aritmética assim como esses aqui também não são olha são operadores lógicos e comparação e várias coisas mais tá bom só pra relembrar deixa claro vamos ver o outro comando o outro comando vocês veem que o comando agora vamos executar o outro script vamos executar o próximo script que é o testa atribuição tá vamos testar os operadores de atribuição aqui você vai ter que digitar dois valores tá um pra ser o valor que vai ser trabalhado e o outro vai ser o operando aplicado a esse esse valor então vou colocar aqui ó 10 3 e 3 o operando vai ser 3 então tá isso aqui utilizando a declaração no atributo de inteiro tá declare menos i então ó valor igual ao valor mais 3 que seria aquela atribuição que nós já fizemos o valor é o próprio valor mais 3 funciona no funciona com o método do declare porém os outros operadores vezes igual menos igual dividido igual módulo igual não vão funcionar tá então você vai ter que fazer a expressão lá dentro do seu declare inteirinha valor igual a valor anterior né menos 3 no caso do menos igual se fosse o vezes igual seria valor igual a valor vezes 3 tem que ser explícito tá certo o que eu quero dizer com isso eu quero dizer que no caso do declare menos i nem todos os operadores vão funcionar que é outra razão para você escolher não utilizar o declare como método para realizar suas operações matemáticas tá bom cálculos matemáticos os operadores vão se comportar de forma diferente tá certo inclusive o operador mais mais aqui ó o mais mais esse operador mais mais vai ficar mais claro no próximo comando é que ele faz o que ele pega o valor e acrescenta 1 a esse valor é o valor igual a valor mais 1 então a solução vamos dizer assim força bruta para ter esse recurso aqui com o declare seria explicitando valor igual a valor mais 1 é a mesma coisa menos menos valor igual valor menos 1 tá certo vamos continuar que agora vocês vão entender melhor eu só quis mostrar que o declare é uma coisa que até nisso é meio complicado tá bom porque ele não usa todos os operadores possíveis e nem poderia porque se você está fazendo uma atribuição vai fazer uma reatribuição num comando declare fica complicado mesmo tá mas mesmo assim não é a melhor escolha vamos rolar um pouquinho para cima utilizando agora o comando let valor inicial lembrando que era 10 e o operando é 3 tá utilizando esse operador aqui mais igual é simplesmente fazer let valor mais igual operando o resultado do valor seria 13 10 mais 13 let valor menos igual operando lembrando que o valor agora é 13 é uma coisa só menos operando que é 3 13 menos 3 tem que dar 10 e deu 10 let valor vezes igual operando operando é 3 e o valor agora quem quer agora o valor está em 10 10 vezes 3 30 ok dividido igual o barro igual é dividido igual né divisão então se é 30 e eu vou dividir por 3 que é o operando então tem que voltar ao 10 legal e o resto da divisão desse valor atual aqui 10 pelo operando que é 3 qual é? 10 dividido por 3 dá o que? 3 e resto 1 certo? então tá tudo beleza funciona perfeitamente já aqui o operador de incremento né que é o mais mais que na verdade nessa forma aqui é o pós incremento tá eu vou mostrar pra vocês depois daqui basta fazer let valor mais mais valor atual qual é? 1 mais 1 fica quanto? 2 tá mais mais é isso que ele faz operador de decremento menos menos ou seja o valor é 2 agora se eu tirar 1 dele ele volta pra 1 tá certo? então a gente vê que com o let é possível fazer essas contas aqui super fácil tá tecle algo pra continuar e a gente agora já está utilizando o comando composto parênteses duplo né aqui no meio vem uma expressão ou várias expressões também com o valor inicial e o operando que nós digitamos no começo tá 10 e 3 exatamente como no let só que em vez de colocar a let e a expressão a expressão vem toda dentro dos parênteses e funciona exatamente do mesmo jeito eu não vou fazer nenhuma observação quanto a isso tá inclusive aqui o valor mais mais nessa situação ele é ele é pós incremento mas ele de cara já vai dar pra você o resultado 2 no caso de um incremento né 1 mais 1 é igual a 2 e 2 menos 1 é igual a 1 tá certo? já na última opção que é a melhor na minha opinião né que é a expansão aritmética a gente tem um valor inicial de 10 o operando de 3 como estava antes e olha só como é que fica fácil a gente exibir essa informação eco mesma coisa que a gente usou lá no operador no comando composto tá ou com let tá a sintaxe aqui dentro é a mesma mas olha só eu já posso dar o eco dessa operação então eu já tenho resultados diretos ali ou associar isso a uma variável também me daria resultados imediatos tá certo? 13 10 30 10 1 foi a mesma coisa até aqui a única coisa que mudou no final é que pra ter aquele resultado imediato na exibição do incremento ou do decremento eu tive que usar a opção pré tá pré-incremento que significa que ele vai somar um antes de fazer antes de ao valor né antes de fazer uma saída qualquer dele tá basicamente é se eu vou mostrar essa diferença aqui pra gente poder encerrar esse nosso tópico de hoje vamos lá deixa eu limpar aqui então digamos que eu tenha aqui ó valor agora vai ser igual a 100 tá se eu fizer o incremento ou melhor o pré-incremento de 100 eu vou colocar aqui mais mais valor certo 101 102 veja que mudou imediatamente de 100 pra 101 102 vou até 105 ó 105 agora eu quero fazer o pós incremento valor aí o mais mais vai pro final repara continuou com 105 não foi imediata a transição ele primeiro mostrou o que tinha e depois ele fez internamente a mudança porque se eu fizer agora ó é 106 107 tá em 107 né mas se eu der aqui eco valor já tá em 108 tá vendo a diferença então ele exibiu tá ele exibiu o valor e depois ele fez a atribuição de mais um a esse valor então já tava lá a gente aqui não tava vendo tá certo então essa é a diferença do pré-incremento ou decremento tanto faz a mesma coisa e incremento vou fazer aqui um um pós-decremento de menos-menos ó continuou 108 mas se eu der um eco o valor já tá em 107 ele mostrou pra mim em 108 mas internamente ele já tinha mudado pra 107 tá se eu fizer aqui agora um pré-decremento ao invés de um pós-decremento ó ele já mostra o 106 e o valor também vai tá em 106 porque ele mudou antes de me mostrar o conteúdo eu espero que tenha ficado um pouquinho mais clara essas opções ficaram um pouquinho mais claras porque são várias essas opções de trabalho com cálculos aritméticos no BESH então olha muito obrigado pela atenção de vocês por mais essa aula e até a próxima grande abraço